No próximo dia 29 de abril é comemorado o Dia Mundial da Dança, mas aqui em Chapecó as comemorações já começaram. Para falar sobre esta data, estamos com a diretora da Escola de Artes, Emanuele Capello. Emanuele já está aqui comigo, vamos conversar um pouquinho. Muito obrigada por ter vindo. Essa data, né, esse Dia Mundial da Dança, existe um motivo especial? É comemorado há muito tempo? Boa tarde. Boa tarde, Fábio. É um prazer novamente estarmos aqui. Então, o dia 29 é comemorado o Dia Internacional da Dança por quê? Que um grande mestre do balé francês, o Jean-Georges Nover, ele nasceu nessa data e como ele foi uma das figuras mais importantes para a dança, principalmente para o balé clássico, então é comemorada essa data lembrando sempre nessa pessoa tão importante. E a Escola de Artes organizou junto com a equipe de bailarinos, junto com os professores, uma programação bem especial. Então, nós temos durante essa semana apresentações de dança na sala nossa de dança lá, onde os pais podem também prestigiar um pouquinho no nosso trabalho, acompanhar comunidade também externa. O pessoal sai da sala de aula de todos os cursos e vai lá prestigiar as apresentações. Então, durante toda essa semana, até a próxima terça-feira, na Escola de Artes, nós teremos essas apresentações. No sábado, nós teremos junto com a programação do Festival de Teatro, também a gente conseguiu encaixar essa programação, nós teremos o sábado dançante. Então, a partir das 9 horas da manhã, na Praça Coronel Bertazzo, então todos os alunos, os bailarinos vão estar bem envolvidos, a gente convida a comunidade, quem quer fazer o chimarrão, né, tá cedinho lá na praça, que também vai ter umas apresentações envolvendo o público, né, o flash mob, e apresentações de todas as modalidades que a Escola de Artes tem. Então, o balé clássico, o jazz, a danças urbanas, a dança contemporânea, todos os estilos que a Escola de Artes tem. São quantos alunos nessas modalidades, somando todos, assim? Então, Fábio, a Escola de Artes hoje passou de 2 mil alunos, né, então toda a nossa estrutura, e só dentro da área da dança, nós estamos com 850, mais ou menos, bailarinos, né, então, e é desde a faixa etária dos 3 anos de idade, como nós temos agora, esse ano, a gente tem o balé pilates, com alunas com mais de 60 anos. Então, eu sempre digo, né, a dança é uma das artes mais antigas, né, do mundo, e nada melhor do que a gente comemorar. Eu sempre comento, assim, que instintivamente, diz o bebê, né, ele tem essas expressões, né, hoje em dia a gente ouve uma música, já tá num ritmo, então a gente fez toda essa programação, né, e não posso esquecer que no dia 29 mesmo, na segunda-feira, nós estaremos a partir das 18h30 no Shopping Pátio, então quem quiser, estiver passando por lá, né, e quiser prestigiar, nós também teremos na segunda-feira para fechar com a nossa semana, a nossa programação. A Escola de Artes é bem democrática, né, tem essa programação toda na semana, na escola, no sábado, na praça, então na segunda, no shopping. E quando você falou ali dos 3 a mais de 60 anos, em várias modalidades, sem contar também que a Escola de Artes é muito acessível em relação aos valores também, né, Manu? Com certeza, é. Eu sempre falo, assim, que a gente aproveita essa oportunidade, né, que as pessoas falam assim, ah, a Escola de Artes tem um valor, mas, assim, é um valor super acessível dos valores do curso, e também a gente dispõe de dois projetos, bolsas de estudos para as famílias carentes, que não têm condições de pagar aquele valor, e o projeto também Alunos Encaminhados, que são alunos que os professores lá da escola verificam aquela habilidade na dança e nos outros cursos, e encaminham para a escola e eles ganham toda a formação, do primeiro ano até o último, toda a formação gratuita. E forma profissional, realmente, né, como a gente já mostrou aqui no Ver Mais, quem começou lá como criança já dá aula de dança, aula de balé por aí, né? Nós temos vários exemplos, né, de alunos que começaram, as próprias nossas professoras hoje do balé, são oriundas, se formaram na Escola de Artes, né, foram buscar formação superior dentro da área, e hoje continuam, né, na escola trabalhando como professoras. Desses cursos, dessas modalidades, tem vagas ainda, Manu? Então, nós iniciamos já em fevereiro as aulas, então algumas pessoas que procuram na escola hoje não tem para alunos novos, porque desde fevereiro é pensado já no figurino para o nosso espetáculo, Tem toda a continuidade, né? O próprio aluno não consegue depois acompanhar, né, as aulas. Mas alguns cursos, assim, eu comento, o street dance adulto, que é até uma, as próprias mães, que das alunos, né, pediram, prof, abre uma turma para adultos, a gente está com uma turma bem bacana dos pais, o balé adulto, o balé pilares, ainda a gente consegue entrar. Nas outras turmas irregulares, aí hoje não tem mais vaga, né? Quando você fala dos adultos, e você falou de coreografias e tal, essas aulas dirigidas aos adultos, tem coreografia, apresentação também, e tem a opção de não querer participar, talvez a pessoa que seja um pouquinho mais tímida? Tem, né, tem algumas pessoas que chegam assim, não, mas ó, eu conheço os trabalhos da escola, mas eu não quero me apresentar. Quem não quer apresentar não é obrigado, né? É uma forma de mostrar um pouquinho o trabalho desenvolvido durante o ano, né, com os nossos alunos, com os nossos bailarinos, mas não é obrigatório. E é um momento bem especial, né, porque as pessoas, assim, a gente já viu em outras experiências de bailarinos que nunca pisaram no palco do teatro municipal, ou as mães mesmo se apresentando junto com seus filhos, né? Então, eu digo, é um desafio, mas também quem não quer apresentar não é obrigatório. Lembrando, a gente tá falando de Internacional da Dança, que também é uma baita atividade física, né? Com certeza, né? Eu digo assim, quem puder tirar um pouquinho, um tempinho durante a semana, né, e é um exercício, eu vejo para os bailarinos o quanto trabalha a flexibilidade, nós vimos, assim, alguns pais com depoimentos dizendo que depois que começou uma modalidade, melhorou a parte de concentração, disciplina, porque eu pego, por exemplo, o balé, né? O balé é toda disciplina, coque bem feito, roupinha toda organizada, então ele acaba trabalhando disciplina para a vida diária, né? Então, é muito bom. Como eu já tenho acreditado, né, quem canta, quem dança seus males espanta, tem canta, né, mas quem dança também espanta seus males. E ainda fica com a saúde em dia. Isso aí. Manu, muito obrigada por ter vindo, parabéns pela iniciativa, pelo sucesso da Escola de Artes aí, com esse número, quanto você falou, 2 mil? Nós passamos de 2 mil alunos. É um espaço maravilhoso, a gente vai lá, se sente bem, é um lugar bonito que inspira e respira arte, né? Então, toda a programação, procura a Escola de Artes que tem lá de hoje até segunda-feira. Até terça-feira, a gente finaliza com a apresentação. Quem quiser, confere no site da www.chapecó.sc.gov e também no site da Cultura, que é junto da Prefeitura também. No site da Prefeitura, vai ali que acha. E isso tem toda a programação também. Tá certo. Obrigada por ter vindo. Obrigada a você pelo espaço. Obrigada.